Marcas, morte e sangue totalmente drenado misteriosamente de animais. Uma criatura que assombrou as Américas. Hoje o Agropauta Lendas Rurais lembra a história do Chupa Cabras, criatura muito conhecida no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Lembre-se antes de se inscrever aqui no canal, ative as notificações, curta, comente, compartilhe e ajude a gente a cada vez mais desenvolver conteúdos como este para você. Lembre-se também de nos seguir nas demais redes sociais da AgroEffective. Vamos à nossa história! A primeira suposta aparição relatada desta criatura foi em Porto Rico, no ano de 1995. A partir da descoberta de várias cabras mortas com marcas de dentadas no pescoço e seu sangue totalmente drenado, foi dada esta alcunha a este ser que até hoje não existem registros de sua real existência. Mas quem jura que já viu, a descreve como uma criatura bípede de quase um metro e meio de altura, com olhos grandes, espinhos nas costas e longas garras. O Chupa Cabra supostamente atacou criações inteiras de forma sistemática em países como Estados Unidos, Nicarágua, Chile, México, Brasil e Porto Rico. Madeleine Tolentino, da cidade de Canovas, no leste de Porto Rico, disse ter visto em 1995 uma criatura parecida com um alien de uma janela de sua casa, o que seria conhecido então como o Chupa Cabra. E logo essa história rapidamente se espalhou pela população. Cada vez mais a mídia noticiava relatos de aparições, e meio a bovinos e ovinos mortos de forma misteriosa, com as mesmas três marcas de dentes no pescoço. Em 1997, a história chegou ao Brasil, inclusive ganhando diversos espaços nas televisões locais, com supostas aparições da criatura por todo o território brasileiro. Com os primórdios da internet, os relatos também tomavam conta dos fóruns da web, e eram cada vez mais crescentes. E corpos desta criatura começavam a aparecer. Pesquisadores investigavam esses supostos corpos de Chupa Cabras aparecidos. De formatos horripilantes, sem pelos, magros e com aparência queimada, a verdade então se revelou. Se tratavam, segundo estes pesquisadores, de coiotes, cachorros ou guaxinins. Mas, e o mistério da morte dos animais a campo? Também se tratavam de predadores naturais do campo, como cães selvagens, coiotes e até mesmo morcegos. Você acredita que este é o fato real? Ou existe algo ainda de misterioso escondido por estes pesquisadores e pelas autoridades? E o que você conhecia dessa história? Deixe aqui nos comentários. E se você conhece outra história que gostaria de ver aqui neste quadro, também deixe aqui nos comentários. O Agropauta Lendas Rurais de hoje vai ficando por aqui. Cuide-se, fique bem e voltaremos com uma nova história pra você, em breve.